o que a gente é flutição um abraço do grau para sempre vamos lá gente configurações logo sensibilidade de movimento é o que o mouse é sempre intenso né cara demorar um pouco mais caso tiver ruim eu aumento rotação deixa como tá rolagem deixa como tá borda 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 o vídeo sim vídeo ok áudio eu acho só um pouco a música aqui no volume da música é legal né cara interface tá bom aqui também aplicar entrada cara entrada aqui WS entendi beleza não cancelar jogo fechar beleza novo jogo isso aqui se trata cara de um jogo de sobrevivência diferente tá não sobrevivência de construção de cidade em cima da água acredito que aconteceu alguma coisa aqui de estranho que o mundo todo ficou alagado de repente na cara do jogo tem acesso antecipado e o mundo começa inundado cara parece que é tudo isso enchente de lixo varreram nossa vila acho que deveríamos ter que sair dessas rochas inúteis e explorar outros locais que precisa de terra só precisamos dessas infinitas ondas azuis o mundo inundado é nossa ostra vamos polir esses plásticos até virar lindas pérolas se ao menos o combustível não tivesse acabado eu tô eu tô eu vi um nome legal aqui né smallville cara ficou legal ok ouvir um nome legal aqui e não o flutburgui e ai caralho e a gente tá bom aqui iniciar nossa aventura então tá conta aí a gente tem uma nossa balsa não acho que é balsa né cara que é nosso coração da cidade cara você tem que é a reserva de comida reserva de água as madeiras molhadas madeira seca sim você não pode usar madeira molhada para quase nada ou para nada se eu não me engano você tem que pegar essa madeira e secar você tem aqui os resíduos de plástico você tem que a sucata de metal cara metálica que você tem os contos de câmera essas coisas que é o nosso tutorial tá aqui você tem o livro de tudo controle câmera ajuste boia livro de sobrevivência eu acredito câmera modo de câmera movimentação rápida que você tem a quest principal que é veleiro das rochas a gente vai ler depois tá aqui você tem a mostrar o marcador né os marcadores das boias que a gente pode pegar aqui você tem um lugar que você pode pressionar para a gente pegar o material que está aqui flutuando tipo madeiras aqui você pode ver que tem bastante plástico e esse azulzinho tá esse azulzinho aqui é o plástico não é que você o chover que barco se tiver barco de catar lixo e barco de catar peixe cara você tem um modo de construção aqui que é bem legal aí que você tem a pesquisa tá que você vai fazer pesquisa quando você te é quando você faz tipo de missão aqui das cidades lá você libera esses lances aqui de pesquisa né eles podem ver aí aí que você tem um mapa de forma mundial cara onde a gente tem aqui botevilha está aqui nessa região aqui a gente pode já movimentar com vela para cá aqui tem um sobrevivente com vela para cá e daqui você só move a partir de combustível cara ou para cá ou para cá você vai escolhendo sua rotina velho isso aqui é interessante velho e aqui você tem o que inventar da cidade cara tá beleza quantas pessoas eu tenho serviço de cada um aqui ó você pode não me renomear os caras aqui e ver a função que cada um faz por enquanto cara e aqui eu não sei o que você construa tá o que a gente faz primeiro aqui cara a gente 20 minutinhos inicia aqui o cronômetro talvez vou pegar essa aqui todos da cidade não pegar aqui ó vou pegar bastante plástico cara você ó com o scroll do mouse e 64 65 você vai o preço deixa eu ver cara azeite x cara aqui ó olha aí pega tudo isso aqui cara então os caras é ó você pode botar a quantidade de pessoas que você quiser ou seja vou pegar 38 madeira 128 resíduos plástico aumenta aí a velocidade cara e vamos os caras vão fazer o procedimento é agora olha aí eles vão tipo com um barriozinho nas costas de casa cara e voar já enchendo aqui ó sabe esse material aqui ó quando chegar encher aqui eles né não vou conseguir mais para botar nada mais nada no nosso nosso coração da cidade então vou ter que construir outras coisas interessantes cara deixa eu ver aqui tá quase no limite limite é sem tem que atentar para água cara tá tem que tentar para água cara senão os caras aqui o resíduo de água aqui ó nosso depósito na verdade eu queria construir isso aqui logo vou construir não um pátio de depósito pequeno cara logo velho deixa eu ver a câmera sugiro com é giro com a letra e ok o depósito pequeno e eu posso construir aqui cara ó aqui do lado o cara já vai construir depósito pequeno porque nossa já tava chegando assim já então e talvez um depósito pequeno logo aqui logo na cara logo aqui quando eles estão continuando pegar todo o material que possível cara ou seja eu tenho 10 madeiras molhadas cara então aqui nós temos outro depósito que leva 20 eu posso colocar todos aqui ou escolher o que que eu vou colocar aqui velho já que o depósito central já ficou cheio cara tá o que que eu vou fazer primeiro aqui agora cara eu já vou estender nossa com nossa passarela aqui velho eu tô com a letra que é tá eu tô girando aqui cara vou fazer uma passarela aqui ó deixa eu ver clico aqui aqui e isso e arrasto cara com essa passarela aqui eu já vou começar a fazer um lance para a gente para água cara água por enquanto é que é o nosso um dos principais aqui e depois fazer com que essa madeira ela fique ela tem um lugar para secar essa madeira cara olha os caras trabalhando aí não precisa aproximar muito para não fazer tanta zoada então fazer essa passarela aqui a gente vai alongando a a nossa cidade cara todos trabalham na passarela cara na verdade dois trabalhos na passarela bebeiro água para 27 que eu vou tentar fazer aqui aqui ó água a gente vê aqui eu preciso de oito madeiras secas cara você vê aqui pela pela qual eu acredito né cara não pelo formato da madeira você vai ver que a madeira seca deixa eu deixar aqui com você para você ver ó ó ó oito madeiras secas então eu vou fazer madeira seca cara eu preciso de chover aqui cama aqui nós precisamos aqui ó varal cara útil para sacar madeira e peixe então vamos colocar um varal aqui tá ok o varal precisa de quanto cara de 10 de plástico cara então plástico me parece ser bem importante nessa área do jogo cara então com espaço você já consegue olha aí o jogo é rápido cara eu vou já né fazer esse lance rápido aqui para a galera o ok então tá ó dois ao é dessa possível aqui você pode escolher ou nada ou madeira cara então madeira seca no madeira molhada virar madeira seca só pode colocar três cara então aqui você vai de vão colocar a madeira seca aqui eu colocado três ó você já pode ver que vai subir um lifezinho isso aqui ó nesse lá nessa nessa aqui quando começar a né é o cara aqui igual já tá começando a secar tá vendo ele vai começar a fazer madeira seca para que a gente tenha liberdade de construir isso aqui cara eu preciso de oito madeira seca e 10 de plástico cara para começar a fazer esse lance aí de água aqui bem interessante velho acho que foram dormir aqui se eu não me engano velho beberam água a madeira tá secando deixa eu ver aqui ó a pausa e aqui velho aqui eu continuo pegando as coisas na cara ou já tem já tá cheio sim já tá tudo cheio cara olha aí eu preciso fazer outro cara desse aqui e deixa eu ver aqui não consigo aqui eu consigo vou fazer outro varal desses caras velho pronto aqui acho que tá bom pronto constrói aí que a gente pega o massa de material possível cara sabe ok eu tenho três madeira seca construir aí para pegar o resto do material e assim vai a vida cara você vai pegando esse material esse lixo vai construindo as coisas o primordial para a gente agora é as reservas de água cara então que a gente vai fazer aqui agora que a gente vai só catar as coisas fazer água aqui agora cara que a gente vai bebendo bastante peixe a gente vai comer a comida a gente vai ver com o tempo tá gente não precisa também você explodir as coisas assim loucamente tá insanamente porque não vai dar jeito cara não vai dar jeito a galera tá trabalhando ok falta quanto falta um monte de madeira aqui ainda seca posso já construiu outro lance aqui né cara de varal velho acho que eu acho que vou fazer cara para ter né uma resposta melhor olha aí velho a baleia grande aqui cara que linda né cara ela tá meia né com os dentes aqui é para cima é não sei não velho se isso aqui é do bem né ou se ajuda a gente ou se não vai dar madeira seca aqui ó ok durabilidade sim ainda tem durabilidade ainda cara você pode descontro desconstruir também interessante vai o que vocês madeira seca o negócio de trabalhar aqui agora com uma reserva de água agora cara ok esses madeiras agora você é trabalhadas deixa eu ver nossa cara é muita coisa que a gente já pegou aqui né e a gente não tem mais espaço cara aí 2020 2020 eu preciso fazer algumas coisas cara como por exemplo 9 que dá madeira seca lá olá e madeira seca já tá livre cara então vamos fazer aqui o lance da água aqui velho e aí posso fazer aqui posso dizer que beleza gastar um pouco de material porque a água tá 19 cara então vamos fazer isso aí velho o que é que precisa cara com essa madeira seca aí né o que é que faz com essa água aqui o que cara calpão de mercearia aqui os náuforgos fabrica o recurso com madeira como corda e como lenha será que eu preciso esse cara aqui velho deixa eu ver a construção da água aí velho continuar essa que não sai né tem que ficar aqui vamos ler beleza pause água doce cara não só se acedidos náuforgos água doce 1 o valor nutricional do e tem um também combustível lenha cara eu tenho madeira eu não tenho lenha cara aqui você pode botar filho de receita o que você quer fazer e a fila de receita cara só vai fazer água aqui né por enquanto destiladona cara eu não preciso de lenha eu vou precisar desse cara aqui velho esse galpão e beleza solta o jogo vamos construir cara o quanto constrói cara letra z é pega essa toda essa madeira aqui velho tem madeira e 14 plásticos aqui velho e os caras precisam dormir velho sabe ok deixa eu ver como é que vai fazer esse negócio aqui beleza pause aqui a gente pode fazer corda corda vem com o que cara com madeira seca né casca de árvore pode trançar as cordas fortes beleza inflamável aviso isso aqui é da merda cara então tem o risco de pegar fogo cara madeira seca cara fila automática eu posso colocar na fila posso botar automático cara e mas tira a com direito você tira automático aqui beleza e tá madeira seca ela só vai servir para gente vai fazer agora essas linhas da cara e é o que a gente tem aqui agora o cara vou fazer aqui né e deixa eu ver aqui quantas eles vão fazer velho lenha não tem deixa eu ver automático aqui o que devia aproximar mais né cara não dá pra aproximar mais não velho e deixa eu ver como é que vai ser esse aqui velho e aí tá colocando madeira aqui tá colocando madeira aqui ó pronto já começou a destilar já começou a fazer o procedimento aqui velho ou seja eu perdi dois carinhas que preciso dormir esse zezinho esse madeira está falando isso enquanto eu vou catar esse material aqui agora velho é muito bonito a ambientação do jogo cara eu gostei muito cara gostei muito os caras vão continuar a baleia tá pegando o material aqui né gostei muito gostei muito a ambientação tem mais aqui cara olha a baleia aqui será que essa baleia vai atacar gente velho não sei e olha aqui olha aqui a ilha que a gente vai precisar vir né velho das rochas que aqui velho vamos lá vamos continuar catando esse material aqui agora e enquanto tiver madeira molhada tá secando enquanto tiver madeira seca tá fazendo água tá 18 vamos tentar pensar isso aí cara tá automático aqui né o combustível lenha e é beleza lá eu tô ouvindo som aqui dessa baleia aqui cara e como é que tá os depósitos aqui cara ok ok tá beleza eu tô só tô usando isso aqui por enquanto eu tô fazendo uma tela lascando as as madeiras para fazer lei aqui bem rápido e a linha já tá botando aqui fazer água tava 18 cara cadê e aí ninguém vai vir aqui não velho e vai fazer três águas entendi e tiver certo mesmo olha aí 16 né deixa eu ver e aí velho cadê a linha cadê a água eu acho que ele mantém o nível agora né ele vai continuar cortando né tem 17 madeira molhada eu não posso esquecer e fazer isso cara deixa eu ver 15 cara 16, 17, 18 tá bom eu gosto agora de esperar agora que os caras peguem esse material tudo aqui agora velho fazendas limite de produção oficinas deixa aí tá pra gente é melhorar isso aqui cara pra gente melhorar isso aqui cara a gente pode começar a fazer um lance aqui que é interessante que esses básicos aqui cara esse barco esses barquinhos são barcos cara pra gente trazer material eu vou continuar aqui nesse lance aqui cara toda produção de um lado talvez e aqui na certa os barcos a gente vai tentar fazer aqui agora deixa eu ver barcos ó ponto de ancoragem eu preciso de uma corda cara madeira seca ou madeira seca? madeira seca duas madeiras secas barco catalite eu preciso de doze de suco de plástico eu tenho 52 ali e preciso de três madeira seca eu já tenho ali né passo de barco de pesca cara esse aqui é interessante cara olha lá 21 de água já a gente já tem cara tá a gente vai ter que fazer essa ancoragem aqui cara pra isso eu vou fazer tentar fazer aqui agora tiro do automático vou fazer uma corda cara aqui corda fazer uma corda só né deixa eu ver uma corda aqui preciso de corda não preciso de corda não só uma corda mesmo os caras estão trabalhando aqui agora tá já tá cheio já? os caras não tão pegando né? parece que tá... é não tá cheio não ainda falta ainda bastante espaço cadê o cara que vem aqui velho? vamos lá vou trabalhar pessoal tô fazendo a corda aqui agora na fila beleza beleza um, dois, três, quatro, cinco não, corda não cara pause direito direito você tira ok fazendo merda aqui de novo bota no... isso faz aí velho tá preciso agora só fazer esse cara aqui agora cara esse pia cara que é o ponto de ancoragem cara precisa de duas madeiras secas cara aqui tá consumindo tudo né? com certeza né? ó, zero madeira molhada cara segura a onda aí agora posso fazer um pia aqui né? pause deixa eu ver aqui cara é aqui dá pra fazer um pia né? pronto, vai lá faz o primeiro pia aí pra gente pegar esse barquinho de catar lixo cara o que a gente vai precisar né velho? com certeza tem água tem 21 tá chegando a normalidade acho que com... com combustível cara a gente vai continuar a fazer a gente pode fazer melhor né? o mais rápido isso aí o cara tá construindo ali um piazinho posso fazer um barco né? barro catar lixo beleza cara barro catar lixo já sendo feito agora quando o cara tá catando aqui os lances aqui agora o barro catar lixo vai pegar esse aqui muito mais rápido cara muito mais rápido cara tá com fome o cara aqui velho ah fui comer ó 24 tem que ficar de olho nisso aí cara depois eu tenho que fazer um barco pra pesca cara pra melhorar isso aqui velho pra gente continuar essa aventura velho ok? já tá sendo feito aqui o barco a construção dele aqui ó beleza, ó o barquinho já tá feito? beleza barco já feito cara pause você clica agora no barco cara você tem o capitão o capitão é qualquer pessoa que entrar aqui eu acredito né cara? pode até mudar o nome cara tá, então você com o barco aqui agora deixa eu ver ask você clica aqui ó deixa eu ver aqui remover o marcador isso e agora você com o barco clica aqui no barco na verdade não é aqui é aqui embaixo ó e você com a letra X e Y você pode pegar todo o material que precisa aqui cara 12 e 18 madeira molhada pronto uma pessoa só no barco posso botar dois barcos né? mais uma pessoa só no barco então agora no barco acho que vai fazer o serviço agora bem melhor aqui bem melhor e bem mais rápido pra gente eu acredito né cara? bora ver beleza velho olha aí cara e o peso dele? carrega quanto cara? carrega 10 e a pessoa descarregava pela metade né? ok como é que tá? água aqui 25 o negócio é comida agora cara 6 né cara? tem que fazer um ponto pirra cara uma corda faz uma corda aí por favor pra eu fazer um outro pia eu acredito que eu vou fazer outro pia pra outro barco barco de comida cara e aí já fez? tá secando madeira já fez a corda né cara? pia precisa de que? uma corda cara cadê a corda velho? exportação ninguém vai pegar a corda aqui não? ou eu não tenho corda? já pegou a corda? ó tá exportação já foi então agora eu posso fazer o pia cara cadê? aqui velho? não tá muito longe não velho? um do outro ah não é verdade tá certo mesmo ok outro pia vai ser feito pra gente fazer um barco agora de comida cara beleza? barco de catalix já foi pause bora dar uma olhada aqui né cara bem de longe isso aqui é o scroll do mouse aqui tem um lixo aqui ok vou pegar vou dar prioridade um pouco mais de ele tá fazendo é tudo é possível cara tudo é melhor cara tudo é melhor cara então a gente vai ter que vir aqui ó Z pegar isso aqui tudo de madeira molhada cara que a gente tá usando bastante madeira molhada pra fazer é né o lance que a gente tá fazendo no caso queimando fazer combustível e tal aquela coisa toda cara barco já vai sair daqui a pouco cara carrega 10 acho que vai ser legal e já olhar aqui um lugar pra gente possa pescar uma baleia velha grande aqui aqui ó ok velho barco pra pesca já tá pronto né tá pronto ou não? a gente já pode fazer isso beleza o cara já vai fazer o barco pra pesca ali agora cara pra gente começar né pra colher comida colher comida é isso mesmo colher comida aqui tem uns peixes aqui ó mas aqui não tem visão eu acredito velho e aí onde é que a gente vai pegar isso aí velho tem madeira ali tem bastante plástico aqui plástico que a gente pode pegar aqui velho aqui tem comida né aqui a gente pode pegar um cardume de peixe ali e aí ele é logo no central cara ó ó mais peixe aqui duas né cara ó peixes médios médicos peixes médicos hum aqui não pode pegar cadê o barco velho de peixe pause cadê 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 aqui a gente pode pegar uns peixe peixotos cadê peixe pode vir pra cá 25 peixe 50 peixe em todos os dois né 25 aqui 25 aqui eu acho que 50 70 letra Z a gente pega 25 mas 25 tem 50 nos dois né cara hum pronto o cara aqui agora vai vir pegar agora pescar ali pra gente quanto tempo demora isso cara 32 de água 32 de água olha aí que maravilha 36 de madeira molhada 36 de madeira seca o peixe já saiu agora vai sair o cara agora pra beleza velho o que é isso aqui velho não há casa suficiente para acomodar todos os náufragos hum casas velho vamos lá onde seus náufragos podem descansar olha a oficina né já fiz esses dois aqui água a gente já fez esse cara aqui os três barcos isso aqui é o que cara velas interessante velho tá fizemos esse lance todo aí o que é que eu vou fazer aqui agora cara antes da gente a gente vai vir pegar talvez quando o barco quando o barco de catar lixo chegar velho que ele tá onde olha o barco de comida tá vindo aqui vamos ver se vai 18 mais 50 quando esse barco aqui terminar cara o barco de catar lixo termina aí pra ver esse material tudo aqui a gente vai logo partir logo pra missão velho que é o interessante pra gente né olha aí o catar lixo aqui o catar lixo catando lixo velho vai muito né pega muita muita coisa cara não falta conta aqui ainda velho acho que falta muita coisa aqui deixa eu ver 36 e 1 né é isso mesmo 3 viagens 4 viagens praticamente né olha lá 16 cadê o barco de pesca vai botar pra secar ah sim cara tem que botar pra secar os peixes cara 48 eu tiro aqui ó coloca aqui ó pescar o peixe cara pra secar o peixe na verdade senão a gente não vai ter a gente tem peixe molhado mas não secou pra comer né ele vai terminar de secar aqui essas madeiras pra gente já começar o movimento cara de ter comida e tem 50 aqui eu acredito deixa eu ver aqui 4 peixes cara todos né 6 é verdade vai começar a sacar os peixes aqui agora vou ter que colocar outro acho que sim acho que sim cara deixa eu ver aqui vou construir um cara desse aqui pra só comida viu gente o resto aqui vai ser só comida cara pra gente ter mais ou menos uma ideia uma visão ó o barco de peixe chegou já tá secando aqui os peixotos ok ok quando o cara terminar aqui agora cadê terminou já tá terminando beleza eu venho aqui ó todos todos não só esse aqui ó botou todos como é que como é que eu coloco aqui cara é direito dois clique é só comida cara e você ah eu tiro entendi tá eu acho que ficou só peixe cara eu acho que é isso peixe seco e comida enlatada e peixe médio pronto bora ver se isso vai acontecer cara é peixe tá vindo pra cá é que eu vou tirar os peixes e as comidas enlatadas deixar esse peixe aqui então tudo que é de comer a gente vai tentar colocar nesse cara aqui velho vamos ver se os caras vão movimentar pra fazer esse lance aí pra gente como é que tá aqui ó já pegou o cara tá vindo aqui pausa o que é isso aqui cara inventário 11 peixes médio ok valor nutricional aqui meio 16 peraí a gente tá pegando essa foto é só sacar o peixinho cara tá você vem pra cá logo cara que a gente termina logo esse vídeo logo aqui tá a gente vai alguns náfagos tentaram fazer uma cidade naquela ilha cara que é essa daqui da frente tá uma ideia por conta das enchentes de lixo mas um veleiro bateu contra as rochas será que dá pra aproveitar o mastro cara vamos lá resgatar cara beleza clicamos em resgatar a nossa cidade tá ali vamos ver quem vai cara vai alguém pra lá pra resgatar o veleiro nas rochas e alguém pode vir aqui velho tá esvaziando acho que sim tá esvaziando ainda tá esvaziando pros caras chegarem lá cara tem alguma coisa diferente aqui que os caras tão aqui é cara muita coisa eu preciso de mais espaço eu preciso é realmente eu preciso de mais material mais estoque cara depois eu vou ter que destruir um estoque desse pra poder puxar né agora o carro vai o carro não o barquinho vai vou dar uma olhada nele deu uma travada um lag jet lag ele já sobe pegamos algumas coisas eu não sei o que é ele vai automático tá gente quanto 5 de 10 ok já fizemos aqui a missão tem mais nada aqui pra gente beleza fizemos a missão eu vou encerrar esse vídeo por aqui a gente só vai catar as coisas que tá aqui em volta pra gente ter o máximo de material possível que tem muita coisa pra gente ficar aqui a gente já volta aí no próximo vídeo abraço fui